Mamãe, ele estourou meu balão Não fica triste não, minha filha Eu vou te dar outro balão Toma Obrigado Olha o ovo Olha o brigadeiro Dá uma olhada neste produto que eu encontrei aqui no Shopping Quai Bastão de bolinha de sabão São 100, eu disse 100 Unidades para a criançada brincar e se divertir Adquira já o seu, clica no link E compre já Lavar Oxe, chegou um prato, eu não quero prato não, eu quero um pote Manda um pote Ah, agora sim Manda outro Eu vou te dar outro balão